Pelo menos você tem liberdade, tá ok? Liberdade até pra pagar caro! Lembra que o negócio é polarizar, só nós dois na parada! Agradece ao seu governador e o seu prefeito, tá ok? Quem mandou ficar em casa? Já pode ir comprando tudo que o Lulinha garante! Cloroquina! Cloroquina! É bom ver Petrobras aqui pro papai! Passaria! Passaria! Não debate não!